Morreu hoje, aos 34 anos, a atriz Flora Rodrigues. Ela lutou durante três anos contra um câncer no cérebro. Ela é filha do cineasta e imortal da Academia Brasileira de Letras, Cacá Diegues. A carreira de Flora começou na adolescência, no filme Tieta do Agreste, que foi dirigido pelo pai em 1996. Desde então, trabalhou em grandes produções, como as novelas Deus Salve o Rei e Questão de Família.